Música Após várias intrigas familiares, Duryodhana chegou a conclusão que somente viria paz Quando os Pandavas não estivessem mais no caminho Ao cabo de alguns dias Yudhishtira foi chamado diante do rei que lhe disse Varanavata é um lugar de exuberante beleza consagrado ao grande Shankara Chamei-te aqui para sugerir que fosse junto com seus irmãos os Pandavas e Kunti Passar um ano em entretenimento naquela cidade e os seus lindos arredores Yudhishtira não foi tão ingênuo a ponto de pensar que nada havia por trás de tal gratuita sugestão Contudo em se tratando do rei concordou Comentaria o fato com sua mãe com Bima, Drona e Vidura pedindo-lhe que rogassem por eles Duryodhana assim que percebeu que isso passava chamou o homem de nome Purotana Servo de confiança para quem disse Os Pandavas logo estarão em marcha para Varanavata Deves tomar já a dianteira e chegando antes dele providenciar uma construção de um suntuoso castelo Que lhe servirá de morada Contudo não obstante o luxo e o conforto de que deverão dispor Construa um prédio de madeira que facilmente se inflame com madeira, palha e cera Cuide para que todos os aposentos contem com potes de azeite e manteiga clarificada E tudo deve estar concluído no momento que eles chegarem a Varanavata E não esqueça que o palácio deve ser intensamente perfumado Para que ninguém perceba o que foi feito Conquiste a confiança dos Pandavas E de Kunt, sua mãe E em dado momento incendeie o local com todos no seu redor E que tudo pareça um acidente Lembre-se, ninguém pode suspeitar de nada Assim, Purotina, com um sorriso malévolo Cravado no seu rosto, se foi Dias mais tarde, já havia surgido muitos comentários Acerca de possíveis más intenções do rei cego Foi o resignado Yudistira Quem juntamente com seus irmãos e sua mãe Partiu em caravana rumo a Varanavata Toda a fiel população lhe acompanhou com lágrimas Até os portões de Rastinapora Em impressionante procissão Viduro Sábio, primeiro-ministro Ouvira dos desígnios malignos de Duryodhana E alertou bem a tempo aos Pandavas O palácio de Varanavata Estava sendo construído Sob a supervisão rígida do ministro Purandana Que poderia pegar fogo Ao contato da mais leve fagulha Assim que chegar a Varanavata Os Pandavas foram magnificamente recepcionados Pela população local Numa verdadeira festança ao ar livre A cidade estava toda enfeitada para os príncipes Que passaram longo tempo ali Ficaram hospedados nas casas de nobres locais Que disputaram entre si a honra De terem em suas casas Tão ilustres personalidades Passado alguns dias Purutana procurou-se a paz Convidando-os a mudarem-se para o Palácio Novo Que estava concluído Embora desconfiados Eles foram Em volta do palácio havia um lago de profundo fosso Cheio de água Que aguçou ainda mais a desconfiança dos príncipes Purutana explicou que era para evitar intrusos Embora os detalhes arquitetônicos fossem para impedir que qualquer um conseguisse fugir em caso de um incêndio Logo que se viram as sós no interior do palácio Os príncipes perceberam o quão inflamável era a construção E conjecturaram sobre que tipo de intenções haveria por trás daquilo Bima quis voltar imediatamente para onde estavam até ali Mas o de Chira acalmou-os E confiava no seu tio Vidura Que já deveria ter pensado em algo para protegê-los Vidura contudo Sabiamente tratou de envolver um mineiro de sua confiança na construção de tal palácio O homem cavou um túnel secreto Que saindo do palácio se passava por debaixo do fosso E levava a uma das margens do Ganges Que era muito extenso Não só isso, Vidura no momento oportuno Deu instruções aos pândavas para escaparem pelo túnel Assim que percebessem algum sinal de perigo O mineiro ocultou a tarefa de Purotina O ministro aliado de Duryodhana Que por sua vez estava seguro que os pândavas não sobreviveriam Para retornar a Rastinápora Quase um ano se passara com os pândavas morando em Varanavata O mineiro tendo ouvido essa conversa Entre Purotina e um de seus assessores Informou a Yudistira que o atentado já estava com data marcada A mudança para a lua nova no 14º dia do mês O pândava então arquitetou seu contraplano No dia seguinte, Kunti organizou uma festa Para dar de comer aos pobres da região Esperta convidou uma mulher da estipe Nishada Que sabia de suas relações com Purotina Para estar presente entre os nobres carinhosos Kunti foi amistosa com a mulher Que pensou ter conquistado sua confiança Curiosamente, a exemplo de Kunti Nishada tinha também cinco filhos Que se fizeram presente na festa Bebidas e muito mais bebidas Foram distribuídas a mulher e seus cinco filhos Que consumiram álcool até caírem Foram então por ordem de Kunti Conduzidos até o aposento dela e dos pândavas E ficaram cada um em um quarto Purotina, coincidentemente Ou por ter sido fartamente servido Embiegara-se também Acabando por dormir Bima juntamente com seus irmãos Fugiram do local E um servo de Purotina Tacou fogo na casa Os pândavas fugiram por um túnel Juntamente com sua mãe E Bima carregou seus irmãos Em seus fortes braços Num instante O palácio foi reduzido a cinzas Assim os pândavas saíram do túnel Perto da margem do rio Conforme planejado Vidura pensara em tudo E um barco já estava posto À disposição dos príncipes Um barqueiro estava pronto Para transportá-los pelo rio Logo, estavam na margem oposta E de lá os cinco pândavas e Kunti Puseram-se em marcha Sem sequer olhar para trás Tchau 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 Obrigado.